Senhoras e senhores, bom dia, bom dia, bom dia, feliz ano novo, primeira gravação no ano novo, estamos indo, voltando pra casa, 18.2 litros, 18.2, e eu vou marcar a quilometragem ali, igual a horinha pra vocês, mas se eu tinha olhado ali, acho que 180 por aí, deve ter feito a média de 10 ou menos, bem que o trajeto agora, dessa abastecida foi 90% de cidades, sabe, só da cidade, beleza senhoras e senhores, então vamos começar o dia aí, lá na caixa lá, é uma paveliência style, cinzano tá ali, vamos ir pra Brusque agora, beleza senhoras e senhores, vocês já viram a abertura do vídeo aí, a queima de fogos, beleza, então tem que falar, o KM que andou, né, então, quando eu chegar lá no carro eu falo, quando for zerar eu mostro o KM, tá? Muito bem senhoras e senhores, como eu falei pra vocês, olha lá, 188.3, certo? 188.3, estão falando aqui no nome, 188.3, olha lá, estamos tentando registrar todos os abastecimentos, a gente fazer uma média final, beleza? Não sei se escapou algum ali, mas é isso aí, então aqui ó, vamos começar a nova viagem agora, cada abastecimento marca uma nova viagem, zerou e vambora continuar, show de bola, expedição cinzano 22 e 23, certamente que sim. Muito bem senhoras e senhores, como vocês viram, iniciamos a volta, certo? Estamos agora, já no momento, no hotel 10 de Brumenau. Netão, você quer a comissão do hotel 10, não é, Netão? Toda vez que eu chego aqui, se eu não chorar, não tem desconto. Eu vou falar pra eles, ô, assiste meu canal aí, se façam as viagens, dá um, né, pelo menos, sei lá, enfim. Aí, Guilherme, hotel 10, eu acabei de ligar, eu acabei de ligar, não, eu acabei de perguntar aqui na recepção, se o de Curitiba tava ok lá, como é que tava? Já tava 100% agora, são 9 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu falei, brincadeira, eu pensei ontem, quando eu cheguei aqui, ligar lá e reservar. E aí, não vai dar, vou ter que seguir, vou ter que seguir viagem agora, beleza, senhoras e senhores? É tamanho, esse Brumenau Curitiba é muito curto, mas pois é, agora não vai ter medo, vou ter que arrumar o hotel pra frente, beleza? E aqui, ó, como vocês estão vendo, tá o cinzano ali, o hotel 10 aqui, eu recomendo muito, gente, vai muito. Eu já considero o hotel 10 a casa fora da nossa casa, porque todo mundo gosta, o chuveiro dentro, acho que eu tomei uns 10 banho. Entre ontem e hoje, eu tomei uns 10 banho. E aí, a gente tá aqui, preparada, a mala, ei, mas eu comprei boné, hein? Mas eu comprei boné, Guerreiros, você tem que ver o tanto de boné que eu comprei. E aí, foi cada boné style, olha eles aí, opa, tá boa viagem? Tá, bem boa. E o hotel 10 é bom? Muito bom. É, bem bom demais. Tchau. Então, Guerreiros, eu já falei hoje pra eles, é a nossa casa fora de casa. Até porque eu falei pra vocês, né, porque toda a história da Garbosa, foi neste hotel, foi neste aqui, foi neste aqui. Eu vou pegar a caminhonete mais ou menos a uns, sei lá, 500 metros dali. Eu vou passar na frente lá, eu vou filmando, eu vou passar na frente e vou mostrar a garagem. Vou pegar a Garbosa bem ali, ah. E aí tem toda aquela história que eu falei do H10, eu pedi pra vocês contarem, o pessoal pediu. Eu vou, quando eu voltar, faço um caos de estrada envolvendo o hotel 10 da minha vida. Beleza, senhoras e senhores? Vamos seguir agora, que eu vou ter que montar o itinerário de hoje. Vou pegar um outro lugar pra gente parar. Show? Então, vamos lá então. Muito bem, senhoras e senhores. Só pra mostrar onde eu vou pegar a Garbosa ali, ó. Eu peguei essa estrada aqui, ó. Mas o Coco tá falando que tá vermelho. Olha aí. Vamos pegar esse trânsito da frente aí, hein. Olha o compromisso pra mostrar pra vocês. Olha a Garbosa aqui, Alain. Quem que ela tá fazendo aqui no Promenal Sem Mirim? Não sei. Olha aí. E tem até o adesivo. Uai, tô começando. Olha aí. Tem até o adesivo na lateral. Rapaz, a gente tá vendo aqui. Nossa, é verdade. Olha lá. Olha aí. Olha lá. Olha a minha garbosa. Mostra aí, Mig. Mostra aí, Mig. Olha ali, ó. Olha a garbosa. Olha, tá vendo ali, ó. Olha lá. Você tem o adesivo. Eu não tô conseguindo ver o adesivo na arete. Olha só que... Olha lá, outra garbosa. Olha lá. Na onde tem o adesivo? Na literal, né? Ah, literal. Tá certo. Olha lá. Você tá conseguindo ver o adesivo dela ali, ó. Pelo vidro aqui, ó. Que coincidência, hein? Coisas da vida. Mas muito bem. Daqui a pouco, vamos chegar lá. Vamos embora. Tchau, tchau. Muito bem, senhoras e senhores. Foi por aqui que eu comprei a garbosa. Deixa eu me lembrar. Acho que tô vendo ali o local. E eu vou aproveitar aqui, ó. Eu botei o mapa pra gente fazer... Eu vou mostrar pra vocês por onde eu fiz o teste dela. O primeiro teste que eu andei com ela. E até senti aquela vibração de... 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 Coxinho. Eu falo, ó. Tem coxinho aqui. Tem... Um coxinho... Estourado. Olha a garbosa ali. Olha lá. Ela ali, passando ali, ó. Olha aí. Já falei pra vocês que tinha. Que tinha. Olha aí. Vai subir ali, olha lá. Eu não falei que ela tinha adesivo? Olha lá, ó. Sensacional, hein? Sensacional. Deixa eu ver certinho como é que era o nome. Não é autocar, não. Era loja... Era preto e amarelo as letras. É, pra comprar carro aqui nesse pedaço aqui de... De iluminar aqui. Você acha carro pra todo gosto aqui, hein? Mas olha aqui. Você chega nessa loja aí. Tem Hilux 2000? Não, não tem. Isso aí é relíquia, relíquia. Ninguém tinha. Só tinha a garbosa aqui. E um SW4 pra trás aqui. Mas ruim a SW4, hein? Péssima. Pior que a preta. Lembra da preta? Então, pior que a preta. Era um que tava numa dessas lojas aí que vocês estão vendo aí. Loja de carro é o que tem aqui, ó. Tem até uma Ford aqui agora, ó. Eu não quero essa Ford aqui. Eu não... Acho que eu já passei, hein? Que eu entrei pra Puberoni pra fazer o teste. Eu acho que era ali pra trás mesmo. Ou era nessa Ford aqui, onde tá essa Ford aí. Eu parei nesse posto cheio aqui. Pra olhar ali embaixo. Tem uma rampa de lubrificação bem ali, assim, ó. Ó, do lado daquela carreta branca ali, ó. Ali tem uma rampa de lubrificação. Eu parei a garbosa ali e eu li embaixo. Então, passamos, queridos. Passamos e eu não vi. Ah, Netão. Não volta lá, não. Eu volto nada. Vambora. Eu comprei ali naquele lugar, aquele monte de garagem ali. Num daquelas lojas ali, que acho que mudou. Certo? E peguei ela. Parei aquele posto ali pra olhar embaixo. E vim testar ela aqui. Aí eu peguei pra Pomerode. Eu fui até Pomerode com ela. E falei pro cara, ó, velho, tá assistindo a vibração aí? Aí ele, não, que vibração. Falei, essa aí, ó. Aí eu falei, essa vibração aí, tá, o que que é? Balanceamento? Não, isso aí é coxinho paralelo. Ou coxinho quebrado ou coxinho paralelo. É mesmo? É. Aí foi indo, foi indo. Quando eu coloquei ela embaixo ali, eu vi o retentor do peão vazando. Mas vazando muito. Tá ligado, gente, ó. Pomerode, ó. Rio do Sul, Bruggenal, Pomerode. Aí eu fui lá em Pomerode. Beleza, obrigado, obrigado. E aí, fui lá, fiz o teste, voltamos. Falei, ó, vamos lá. Aí que iniciou aquela negociação. Que quem já assistiu o vídeo da Garbosa, esse vídeo aqui. Quem é o vídeo aqui? Esse vídeo aqui, ó. Do canto da tela aqui, que o Miguel falou ali. Nesse vídeo, eu falo todos os detalhes da compra da Garbosa. E aí, a nossa base de apoio foi ali no Hotel 10 de Brumenau. Vocês viram que a gente acabou de sair de lá. Estamos, inclusive, essa aqui, essa BR-470 aqui, é a rua do Hotel 10. E até quando eu liguei pro... Pro vendedor, falei, ô, velho, vou ficar no Hotel 10. Falei, não, pode vir aqui na rua da garagem, pertinho. Falei, ô, rapaz, fechou. Ele fez toda aquela negociação. Beleza, senhores? Então é isso aí, ó. Fiz, andei por aqui, foi até Pomerode com ela. E o resto, vocês já sabem. Toda a aventura da Garbosa. Vamos lá, então. Rumo agora, vamos procurar um local pra gente ficar aí. E vamos seguindo vocês aí no primeiro dia da volta. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha aqui Uma caderno Olha aí Olha aí Olha aí o tamanho dessa aranha aqui Olha lá Tamanho da aranha Você tá doido E tem até de aranha lá em cima mesmo Olha lá Olha lá o apresentador MIG lá e o Everton Cadê? Olha lá fazendo a travessia ali Vai Olha o Gabriel Gabriel já correu atrás de um pterodátilo ali Vai lá Pelo grito sabe quem tá vindo aí né Vai lá de novo Vai lá de novo Faz um Em primeira pessoa lá Olha lá Olha lá guerreiros aqui tem uma torre Tá vendo ó Tem uma torre aqui Aí nessa torre tem um tobogãzão aqui Que essa torre tá ligada lá que eu já mostrei né Se eu não me engano Muito bem Deixa eu colocar no modo aqui Panorâmica E olha lá E vamos ver quem vai ser o primeiro a descer de lá pra cá Vamos ver Olha vamos descer os três Agora vamos pegar os três Vamos ver Vamos ver Interessante que esses brinquedos aqui podem desgrandar também Quem vai ser o primeiro? O Bife Olha o MIG Olha o MIG lá Olha lá Vai ver o MIG Olha lá Vai ver o MIG Vai ver todo mundo junto Não deu certo bebê Não porque bateu Então vai lá Vai rapidão Volta lá Aí ó Criança Olha aqui ó Se você tem medo de ratas e aranhas Não vai embaixo Olha aqui já ó O pirata Não Uma pirata aqui ó Olha ali Olha lá Que já tem esqueleto Uma aranhona Olha isso Olha aí Olha lá Tem um pirata do Caribe Olha aí Tem um pirata do Caribe aí Olha isso Olha aí E o pirata mesmo É o Jack Sparrow ali mesmo Bem parecido Olha aí Olha aí O Jack Sparrow O rato Você pegou o rato O rato Olha aí Olha aí Legal hein Chegamos Sofim Olá Tem um fantasma pirata Tem mais Tem mais Tem mais E também Deve ser até um Pachato Eu gosto Você tá até O seu boné tá suado Até o boné tá suado Esse bebê Como é que você vai? Certamente que sim Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Muito bem Muito bem senhoras e senhores Estamos no estado de São Paulo Graal Petropen Olha eu vou falar pra vocês Aqui tem um 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 bife ancho Grelhado Olha É uma vez por ano Que eu passo aqui É Obrigatório hein Bom Bom Eu vou meter uma grid Agora aqui dentro Não é grid não É uma pódio Eu vou carcar A pódio aqui dentro Agora Vocês tão vendo aí Para dar uma vez Se melhora essa média aí A média tá aqui no automático Isso pode deixar no automático Sou de bola E andou E andou Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui Guerreiros A média que fez aqui A média que fez aqui Ó 79 É 69 É 69 Quanto? 15.3 Guerreiros Olha aí 15.3 Você tá doido hein 15.3 Senhoras e senhores Rapaz Corolão aqui 2.0 Aqui Vem para ninguém 15 com litro 15 2.0 Completo Rapaz Virei Guerreiros Então tamo aqui Porto Catobras E vamos ver o nosso país Beleza Senhoras e senhores Eu tô indo Pra casa do Dimas Eu vou pra casa Dos meus primos Lá em Santos Agora E de lá Eu vou pra Sorocaba Por causa do Dimas Beleza Chegar na casa do Dimas Eu vou filmar Chegando lá de novo Senhor de bola Deixa eu apagar aqui a galera Deixa eu apagar aqui Vamos lá Chegando lá de novo Chegando lá de novo Senhoras e senhores É isso aí É isso aí Senhoras e senhores Estamos na estrada da banana Olha lá Olha o que é banana Eu acho que a banana do mundo inteiro É cultivada aqui Nessa região de São Paulo Aqui ó Estamos aqui Indo pra cidade de Peruíbe Litoral norte De São Paulo Eu falei Eu falei Eu falei na van Pela aquela outra estrada ali Que é mais legal Porque o mar de São Paulo Já tá logo ali O mar Aqui do litoral norte Já tá Pelo coco Aqui tá perto Olha o que é banana E o nome aqui O nome O apelido da estrada É estrada da banana Olha que interessante Vocês estão vendo Uns sacos plásticos Nos pés de banana Ou melhor Nos caixas das bananas Em 600 metros Vire à esquerda Na rua Luiz Franco do Amaral Aí ó Como tá ligado aí Olha só Olha aí A estrada da banana Senhoras e senhores É muito legal né Vire à esquerda Na rua Luiz Franco do Amaral E pras pessoas que passam aqui Acho que tem gente Que até se estressa Com a banana Com tanta banana Só tem banana Nesse mundo Aí pra nós Só ver soja Fala Olha que legal Tanto pé de banana E a vida é assim ó Bananas é de enfeite ó Em 400 metros Vire à esquerda Em direção à Avenida Ingue Cleipe Do Amaral Eu vou mudar aqui O cogo bleps Que eu vou Eu vou Eu vou Vou usar só como mapa Só Vou usar só como mapa Senhoras e senhores Ó acabou as bananas Beleza? Fera isso aí Aquele corredor de banana ali Sensacional hein Sensacional Muito bem Senhoras e senhores Vamos adicionar mais um ar Para a expedição cinzano E para o nosso currículo Estamos aqui em Peruíbe Praia do centro Praia do centro Segundo o povo Beleza senhores Vamos beirando a praia do centro Aqui ó Até Ainda nem pra gente descer Fazer um vídeo lá Na praia mesmo Porque está caroando A fio forte E desceu A pé Vamos lá Daquele confere Mas ó Dá pra ver ali o mar Lindo lá Filma aí Olha aí ó Estamos aqui guerreiros Em Peruíbe São Paulo Litoral Norte Então estamos adicionando Mais isso aí Mais uma praia Não conhecia essa região aqui Estamos andando aí Dando aquele olhado Em tudo E como vocês estão vendo aí Pelo vidro do carro aí Enfim Está tudo Está tudo No prato Do lado Não tem ninguém Na praia Não tem ninguém Hoje em dia de semana Quem sabe num domingo Seja uma Tenha mais Pessoas Curtindo o praia Também hoje No dia de semana Tudo bem que é Época de feiras Mas dia de semana Chuva Não vai Horário de De Horário comercial Não Não vai Não vai Não tem como Então vamos aqui Daqui a Daqui a Nosso destino É São Vicente São Paulo Olha lá As ondas Essa orla Aqui Bem top Esses coqueiros Aqui Fica bonito Imagina isso aqui Num dia de sol Como deve ser Olha o tanto de vaga De estacionamento Imagina um dia de domingo Como é que Tu fica isso aqui Disputadíssimo A vida como ela é Mas é isso aí Senhoras e senhores Vamos continuar Nossa expedição Cinzano É isso aí É só nesse canal Que tem show De sanfona Olha aí É meu amigo Aqui é clássico Absoluto Do Asa Branca Bora lá Tchau 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 Aú, 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 aú. Aú, 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 aú. Awww 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 Diz Diz Tico Diz 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 Ooooooooooo! Abertura Já diz a Bíblia Ensina o caminho que a criança deve andar Que quando for velho não se desvirar dele Olha lá Olha o seu foninho que eu mando comigo aqui Vai lá, amigo Arrepia na sanfona, amigo Tem que incentivar as crianças Pra eles aprenderem o instrumento Que é muito bom Um violão Pra sua filhinha Você vê como é a gauchada Como é que eles gostam de instrumento Entendeu? Deixa eu mostrar pra vocês Como é que você faz aqui Como é que eles falam pra vocês Família, nosso maior patrione Você faz assim, ó Aí como é que você faz, ó Começa daqui Começa a nota Começa a nota Começa 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 Você começa daqui Aí vai mudando aqui Vai mudando aqui Então começa aqui Então começa aqui Aí vai Põe assim Põe o braço aqui Aí começa Aí coloca dois dedos Coloca aqui 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 Coloca dois dedos Aqui Vai mudando aqui Vai mudando aqui Vai mudando aqui Aqui Vamos pegar ele, vai lá pra ele. Aí tem a Lúcia chegando. 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 Estamos saindo aqui. Estou em Barueri. No graal. Olha aqui. Mais um graal parando aqui. Olha lá. Graal. Vamos mostrar aqui. Enchendo o cinzano de pódio. É, meu amigo. Quando tem pódio, aumenta o pódio. Aqui ó. Olha aqui, ó. 28,79 litros. Acabou. Já encheu, ó. Já parou, já. Beleza, Luiz Guirreiros? 201 reais. Certo? Vamos aqui. Ai. 201,72, ó. Olha aí. Ó. 361,13, Guerreiros. 3, olha lá. Litros, litros. 228,79. Kilometragem, 361,30. E reais, 201,24. Divide pra mim. Faz a média aí. Também ficou boa, hein? Também ficou boa demais, hein? Divide alguém pra mim aí, ó. 361,3. Dividido por 28,79. 12,5. É, não ficou aquela de 15, mas tá bom. Não é muita estrada. Vamos zerar aqui agora. Cada abastecidão a gente zera. Isso e isso. E eles, ó. Dica do netão, hein? Lava os vidros laterais e mete o cristalizador neles. Porque da chuva você não consegue ver o retrovisor. Eu comprei essa marca aqui, ó. Não recomendo, tá? Fraquíssimo, fraquíssimo. Não recomendo. Mas vou usar, já comprei. Vou acabar com ele. Beleza? Olha lá. Eu vou pedir um pouco pro nosso ilustríssimo nosso amigo ali passar, lavar o parabriso bem lavado. E os vidros laterais. Eu vou passar ele aqui. Ah, e outra coisa. Colocar água no parabriso também, tá? Faz tudo e todo o parabriso. Não esqueçam disso. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Aqui agora vamos fazer uma parada. Almoçar. Ali tem uma banca de revista. Vende umas camisas ali. Tem uns bonés. Já comprei seis bonés já. Lá atrás tem um jipe de guerra. Lá atrás. Certo? Tem essa montanha aí pra você ficar olhando. Vai ficar admirando. E tem um baita do restaurante aí. Beleza? É isso aí. Muito bem, senhoras e senhores. Aqui no grau de Barueri temos o Yellow Cab. Nada mais americano do que um Yellow Cab, não é mesmo? Olha, dá entrada aqui. E aqui eu tô olhando ali, ó. Eu tenho um Corolla geração tubarão, né? Até 2014. E olha o cinzano na frente ali. Olha pelos para-choques a diferença de altura do carro, ó. Tá vendo? Esse prato aqui, ó. É o Corolla 14. Lá é o cinzano. Olha a diferença de altura. Quase que o cinzano não pega no meio fio ali, ó. Tá vendo? Então, um novo projeto. Nova suspensão. Diferença ali, vocês viram? Gostaram? Então, eu rezei isso aí. Ó, eu falo pra vocês. Daquele cristalizador lá de... Daquela marca lá. Capetosa lá. Não compre. Desmordurou. Deu mal trabalho pra tirar. Tive que pegar minha toalha de secar a mão pra tirar o produto. Ó. Um dos dois todos. Compre de outra marca qualquer. Não sei qual. E a segunda vez que eu compro, comprei ano passado. E ele funcionou por poucos dias, ó. Comprei ano passado por poucos dias. Olha só que coisa interessante. E no ano anterior, eu comprei de outra marca. Que eu esqueci. Que funcionou a viagem inteira. E esse outro aí. Duas chuvinhas já perdeu o poder já. E aí. Então, eu não consigo comprar. Beleza, senhores? Vamos lá. Senhoras e senhores. Olha quem nós temos aqui. A lenda viva deste canal. O patrimônio Mitsubicheiro. Ele mesmo. Tive meus Godoy. Dança igual a boliviana aí, vai. Que eu vou botar a música. Dança igual a boliviana aí, vai lá. Eu vou botar a música, vai. Boliviana daqui a pouco. Eu tô na máscara aqui, ó. É, daqui a pouco você vai dançar com a boliviana. Aí, ó. Olha ele, queridos. Abeliz. Abeliz. Subiste pra do dia. Aqui ele mesmo. Mig. O apresentador Mig. Chegamos, queridos. Graças a Deus. Chegamos no caso de Godoy. Já é amigo nosso. Já de longa data. Já virou parente. Eu acho que quase já. Beleza, senhores e senhores? Tô toda amarrotada aqui, ó. Além de hoje. Além da viagem em si, como um todo. A gente tirou um tempo de kart. Onde kart? Kart? Carro de corrida. Onde hoje? Rapaz, olha aqui. Deu até calo na mão. Dá uma olhada. Olha aí. Ó. E aí vai fazer o seguinte. Vai ter um vídeo só dos kart. Beleza? Vai ter um vídeo só dos kart. Depois desse aqui, eu vou ver. Eu vou colocar o dos kart. Lá no kart. Vocês vão ver. Adivinha quem ganhou? Adivinha quem ganhou o melhor tempo? Adivinha quem ganhou o troféu lá? Adivinha. Adivinha. Não sei. Ele já veio fazer igual a borracha aqui, já. O que é que foi? Você veio, eu vi. Olha aqui. É o kart com o traçado que colocaram o netão dele lá. O kart 4x4. 4x4? Muito bem, só senhores. Então logo vai ter um vídeo do kart, tá bom? Chegamos aqui. Ou amanhã, hoje sexta-feira que nós vamos chegar. Amanhã cedo é o encontro, beleza? Então nós encerramos agora essa primeira parte da volta. Itapema. Sorocaba. Teve Itapema. A escala ali na Marchada Santista dos meus primos ali. E agora Sorocaba. Show de bola? Então, senhoras e senhores de Deus, abençoe a todos. E até o dia do kart. Assim que der certo, eu coloco o kart, beleza? Assim que der certo, eu coloco o vídeo do kart, do kart, do kart, kart, corrida de kart. E também coloquei o meu vídeo. Qual vídeo? Os dois, os dois no meu carro, papi, dano preto. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri